Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mal. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei, aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade.